Fala galera, eu vou usar aqui mais um vídeo pra vocês, pra que vocês estão? Tomeira Começou errado, começou errado esse vídeo Que dia que é hoje? Hoje é o dia mais aleatório da sua semana É o dia que você manda pergunta aqui pra esse vídeo E ele se torna realidade Aqui criamos tendências Daqui surgiu o Zoro Sola Sabe por que Zoro Sola? É fácil, olha aí Zoro Sola What? Também tem o ZKK Já ouviu falar do ZKK? Documentário inclusive Tem um documentário aí, Zoro Kio Kaido O Zoro vai matar o Kaido Por que não aconteceu? Agora tem o ZKL Que é o Zoro Kio Lute Sim, logo vai ser um documentário também Então Perguntas enviadas por vocês Respondidas por eu que não tem muito gabarito Quer mandar sua pergunta aqui pra ela virar um documentário? Os links Então aqui na primeira descrição Só clicar e deixar sua perguntinha Só que antes de eu tirar suas dúvidas Dá uma coopera aí do nosso patrocinador Olha só galera 50% dos homens lidam com a calvície O que acaba impactando diretamente na nossa autoestima E eu falo isso Porque também vivencio diretamente essa sensação E para casos iniciais e mais avançados de calvície Eu quero apresentar os produtos da manual Pra você realizar essa mudança na sua vida Porque o grande diferencial da manual e dos seus produtos É seu tratamento baseado inteiramente na ciência O que acaba colocando a manual como referência aí no tratamento Contra a calvície Com grande destaque na praticidade que eles trazem O que por si só já é um bom motivo Para vocês darem um confere no que ela tem a oferecer Pois com a manual você não precisa sair de casa E nem mesmo esperar em salas de consultórios É tudo feito online Basta acessar o site Responder ao questionário sobre a sua queda de cabelo E o médico especialista vai cuidar individualmente do seu caso Vai avaliar e vai prescrever o melhor tratamento pra você Além de contar também com uma entrega super discreta Que vai manter a sua privacidade E seguindo a prescrição médica direitinho E fazendo o tratamento de forma contínua Os resultados tendem a ser mais visíveis a partir do quarto mês de uso Conforme a prescrição E você pode inclusive ver isso nessas fotos reais de antes e depois dos clientes manual E o melhor de tudo é ter acompanhamento clínico grátis e ilimitado E é claro que pra você inscritão aqui do canal vai ter um super desconto daqueles É só usar o cupom DESCONTOMANGAQ Pra ter 40% de desconto Mais frete grátis No seu primeiro pedido Então clica aqui no link da descrição E aproveite Então vamos lá Você pergunta aqui do Salus K Se você reparar na barba do caribou Verá que a lua crescente aparece no quadro de infância do barba negra O que você acha que significa essa lua crescente? É muito interessante Porque você tem também o Figar Linde Com aquela cabeçona dele feia Que o cabelo e a barba formam a lua crescente Eu gostei que você ajude também na barba do caribou E a cena de infância do barba negra Até ele chorando e olhando pra lua E é muito legal quando voltamos lá pra Drum Quando o Luffy menciona pela primeira vez Que pessoas ou crianças que vivem em lugares gélidos Não dormem à noite Ele conta um pouco essa lenda pro Sanji O Sanji fala Ah, onde você escutou isso? Ele fala Ah, foi de um cara no bar E esse cara no bar só pode ser o Shanks Porque o único bar que o Luffy ia Era o bar da Makino E o Shanks contava algumas histórias E é maravilhosa essa conexão Quando o Oda revela Aquela cena do barba negra criança Com o Shanks e o Bug E eles comentando que ele não dormia Então assim Aquela conexão de lore De crença muito legal Feita pelo Oda Mas o que a lua crescente significa? Não dá pra dizer que é algo relacionado A ruim, ao mal Porque você tem a própria lua que o Enel está E os Birkans vieram de lá Junto com os Caipias, os Shandias Lá eles acabaram com todos os seus recursos E migraram pra cá Segundo o mural lá do Enel Você também tem em Uana As famílias todas com lua no seu nome Então qual que é o significado? É a antítese do Deus Sol? Eu acho que não Pode estar relacionado a alguma coisa Referente a um eclipse futuro Que eu acho maravilhosa A ideia e o conceito do barba negra Ter um poder absoluto na Terra Com escuridão total Que tem aquela ideia Aquela teoria De que a luz talvez enfraquece Por isso ele não consegue ter A intangibilidade das outras luguias Então a lua poderia ter esse papel Fundamental em um eclipse A antítese do Luffy Nesse ponto aqui Eu acho que vai ser mais a coisa da Terra Mãe Natureza E Musama Mais daquele ponto do Heliocentrismo Geocentrismo O Gorosei orbita a Terra E não quer orbitar muito bem o Sol Então eu acho que vai ser mais Essa coisa de antítese ligada Ao Sol e à Terra A lua poderia entrar nessa forma Usada inclusive Pra fazer profecias Pra saber que Joy Boy voltaria agora No próximo eclipse seria o ápice de tudo Porque depois de uma longa escuridão Viria o amanhecer Ainda tem o grandíssimo mistério De como o Barba Negra Tem tanto conhecimento Do mundo em si Porque ele pegou o navio E nomeou de Sabre do Zebek Porque desde criança Ele planeja conseguir a Yami Yami no Mi Ele tem um conhecimento a mais Temos que descobrir isso E como o outro já disse Que no mundo real Ele seria um arqueólogo Um estudioso Então talvez ele tenha estudado Os astros também Toda essa história Que envolve os planetas E a lua seria essa referência Para o grande eclipse Que vai acontecer aí no futuro E a Yami Yami no Mi Se tornaria a fruta mais poderosa De todo mundo Pelo menos Por um certo período Lua e Pedro O que você acha Sobre o One Piece Ser mal adaptado Visto que Jojo Tem a maior quantidade De páginas escritas E muitos menos episódios Olha Eu entendo o que você quer dizer Porque tem diversos capítulos Jojo é uma série Muito longeva Muito grande Inclusive mais antiga Que o próprio One Piece E inspirou também As frutas Akuma Zomina Jojo é a primeira grande série Que inspirou essa leva Criou esse arquétipo De poderes novos Que foi utilizado Com diversos outros conceitos Vimos em Fumetal Vimos em One Piece Vimos em Naruto Tudo isso Não existiria Sem Jojo E Jojo é muito importante Por conta disso Mas eu entendo O que você quer dizer As temporadas de Jojo São mais compactas Mais dinâmicas Por que One Piece Não é assim? Eu não diria Que é mal adaptado É que One Piece Fez muito sucesso One Piece Quando foi lançado Em 97 Já entrou Com um peso enorme Que era O que? Ocupar o espaço De Dragon Ball Só que Dragon Ball Galera Não tem como Ocupar o espaço De Dragon Ball Dragon Ball É absurdo Dragon Ball Iniciou Quantas gerações De novos fãs E One Piece Veio com esse peso Não só pro autor Mas também Pra editora Pra Jump Então eles lançaram O anime muito cedo Eles não esperaram Ter vários capítulos Pra compilar Já Jojo É aquele tipo De série Que nunca foi Mainstream Por isso que Mais tarde Só que foi lançado O seu anime E aí eles Muito inteligentes Fizeram o que? Compactaram e deixaram Muito mais dinâmico Muito bem feito As animações de Jojo Pra trazer essa história Pra nós Jojo é uma série Que não precisou De um anime No seu começo ali Porque o propósito Da série não era isso Não era ocupar Esse mainstream É aquele tipo de série Que é lançado Como Berserk Eu vou dar um exemplo De Berserk também A Berserk Influenciou o que? Influenciou a cultura Pop de uma forma geral Pega as séries Souls, Dark Souls Bloodborne Elder Ring Tudo influência De Berserk E outras grandes séries Você tem filmes Você tem um monte de coisa Que são influenciadas Mas Berserk Tem uma animação Horrível Por que? Porque o mangá Ele vende bem Era um mangá Que conseguia se manter Então geralmente A animação também Tá atrelada A precisar bombar Mais o mangá Jojo nunca precisou E One Piece Entrou com um peso Um pouquinho diferente Precisava ser um novo Dragon Ball Por isso que a animação Começou cedo Um dia pode ter algo Mais compacto Mais justo Bom, tá pra lançar aí Já o remake Por que não? Talvez já faça uma coisa Bem mais dinâmica Diminindo bastante aí A quantidade de episódios De One Piece Eu não acho que tem a ver Com qualidade Eu acho que tem a ver Com escolhas de produção Beleza João Portela Você viu que a Catarina Devon tocou o Saturno Sabendo que ela tem A fruta do Bonchan O Barba Negra Vai usar a Catarina Pra começar a dominar O mundo por dentro Do sistema Olha, não tem a fruta Do Boncley Beleza? Ela tem a fruta Superior a dele Fruta da Raposa De Nove Caldas O que que muda Diretamente isso? Bom, parece que ela pode Inclusive replicar roupas Porque o Boncley Quando se transforma Lá no Nami Ele mantém As suas roupinhas A gente não sabe muito bem O Oda não explorou muito bem Mas é aquele tipo de fruta Que é mera, mera no Nami E fruta do Magma O Oda já colocou isso Fruta do Quilo E fruta da Tonelada Fruta da Cópia Do Boncley E fruta da Raposa De Nove Caldas Que inclusive pode ter Muito mais coisa Porque a Raposa De Nove Caldas Nas lendas Domina fogo Domina controle de mentes Então eu acho Que é um poder Que vai bem A linha do Boncley Apenas na sua transformação O que que vai fazer aqui? Eu gostei desse negócio Que você colocou O Levar Vai começar a dominar Por dentro do sistema O Saturno Não parece ter Um poder Que possa influenciar Que possa ser superior Aos outros Gorocês Ao ponto dele conseguir Fazer qualquer modificação Para o Barba Negra Então fala assim Eu vou colocar aqui Vou assinar que o Barba Negra Agora tem o seu reino próprio O Saturno sozinho Não poderia fazer isso Mas Sim Se infiltrar dentro do sistema E começar Os planos Escusos De se tornar rei do mundo Faz muito sentido Muito por conta Do tesouro sagrado De Mary Joyce Que do Flamengo Já cantou a bola Que quem controlar O tesouro Controla o mundo Então Catarina Levan Pode se infiltrar Sim Se passar pelo Saturno E entrar em lugares Que seriam Proibidos Que seriam inacessíveis A não ser para Imu E o próprio Gorosei E eu acho que está muito mais Atrelado a ele conseguir Esse tesouro diretamente Até agora Porque a gente tem Karibou Contando sobre armas ancestrais Barba Negra vai se tornar Aquela potência Que tem o controle Sobre tudo Sempre parelho com Luffy Mas se ele conseguir O tesouro sagrado Também seria bem interessante Não acho que Está ligado a dominação De Mary Joyce Mas está ligado A ele conseguir O que ele quer E o Barba Negra Geralmente Quando quer alguma coisa Ele consegue Mana 6 Henrique É muito assistir Berserk Mas não sabe por onde começar Eu assisti os vídeos Que eu falava sobre mangá Mas por onde devo assistir Netflix tem animação De 97 Que na minha opinião É a melhor animação De Berserk Que tristeza né Você tem animação De 97 Que eu gosto bastante Corta algumas coisinhas Ali Mas dá para você entender Perfeitamente E você pode depois Na sequência Ir para o mangá Tem 3 filmes Feitos em 2011 Que resumem bastante A Era de Ouro São bonitos São bons Mas São resumo Acaba tendo bem menos Ali do que você teria No anime de 97 Tá bom Depois disso tem Ah que tristeza né Por que o Berserk Foi inventar de voltar O anime em 2016 Porque em 2016 Só quem viveu sabe né Vocês devem ter acompanhado Tudo quanto é animação Que saia ali em 2016 Os caras inventou De colocar 3D Berserk foi inventado De sair bem nessa época Kingdon também saiu nessa época Kingdon que é um mangá maravilhoso Estou sempre indicando Para vocês Leiam Kingdon Cada arco É um barba branca ali É um absurdo É uma Marineford Cada arco Tá bom É só guerra É muito legal É um dos mangás Mais bem escritos Mais adorados Pelos próprios mangakás Inclusive tem um capítulo Que mais de mil pessoas Ajudaram a escrever Inclusive diversos Mangakás famosos Então vamos ler Kingdon Mas também sofreu bastante Com animação Nesse 3D horrível aí Então Berserk 2016 Vale a pena ver? Não vale Vê o anime 97 Ou os 3 filmes E depois vai direto Para o mangá Beleza? Fica um pouquinho mais fácil De você apreciar bastante a obra Aliás Berserk como um todo Deve ser apreciado pelo mangá Porque a arte de Kentaro Miura É algo fora de série É algo que dificilmente Você vai ver aí Na nova geração de mangakás Sendo replicado Ele é fora de curva mesmo Vamos lá O Ikaro Viana Ele estava pensando consigo mesmo Sobre o arco de Wano Você acredita que aquele ceifador Que apareceu perto do Zoro É a vontade da espada emma Manifestada Simbolizando a aprovação E a aceitação dela Junto da aprovação de Oden Para ser utilizada pelo Zoro Tendo em vista que Kaido Reconheceu os vestígios de Haki Dentro da espada O que é o ceifador? Será que o Oda vai esquecer isso? Era somente o Zoro próximo da morte? Ficou bem entreaberto E é uma coisa que convenhamos Foi um pouquinho além Do que esperávamos no mundo de One Piece Tem o conceito de talvez Ser uma alucinação Por conta dos remédios Que o Zoro veio a tomar Poderia ficar somente nessa explicação Só que o Oda Ele deixou bem entreaberto E eu gosto que o Oda Ele deixa entreaberto Diversos mistérios Do Zoro Como o seu olho fechado O que é o olho fechado do Zoro? Por que? Por que ele não contou Para a tripulação? Por que ninguém perguntou nada? Por que o sensei do Oda Durante uma entrevista Bem recente No Buhiro Watsuki Criador de Samurai X Perguntou para o Oda Por que ele decidiu Fazer o Zoro Ficar de olho fechado E o Oda Não respondeu ao seu sensei Por que tem um mistério ainda? E o fato da coisa ali Fica por enquanto Pé no chão Acha que é uma alucinação Que o Zoro estava doidão ali Nas dorgas? Sentindo dor E viu a morte Próximo dele Mas pode ser sim Uma manifestação A Bankai de Emma Apareceu Tem uma teoria Que falam sobre Ser o Krabaltermann de Pluton Que apareceu na frente Do Zoro Por que não? Também Não sei se faz sentido Que o Krabaltermann de Pluton Apareceu para o Zoro Mas como Pluton É ligado ao submundo O Zoro se tornou O rei do inferno Assim como Sua espada também Tem essa nomenclatura Tem umas conexões Interessantes Eu gosto bastante De ser algo relacionado Que vai levar o Zoro Para a lâmina negra Ele realmente entender O espírito da espada Já foi dito que As espadas tem seu espírito próprio Algumas são mais indomáveis Tem resquícios Do Haki de Oden Então seria Muito legal Se o Oda fosse Para esse caminho E explicaria Por que figuras Imponentes e poderosas Como Shanks Roger Big Mom Que usam espadas Não tem uma lâmina negra Porque é preciso Realmente desafiar O espírito da espada E superá-lo Jonatas Camargo O Arco de Elbaf Vai abordar a mitologia nórdica E dando uma pesquisada Ficou claro Para ele Que o Ors São os Jotuns Você acha que o Kaido Poderia ser descendente do Ors Por isso os chifres Uma outra possibilidade Que ele vê É acabar sendo um arco Desenvolvimento para a Nami Todos apostaram no Soap Mas a Nami Com aquele cabelo ruivo Acho que tem tudo Para ser nórdica Bem legal Eu acho que tanto a Nami Quanto o Soap Vai ter um desenvolvimento Bem legal aqui Até porque os gigantes Já citaram Ilhas do Céu Então eu acho que os dois Vão ter um desenvolvimento legal Falando do Ors E do Kaido Tem o conceito lá do Oni Que ele citou Que achávamos que era Uma raça nova Pode acabar sendo um híbrido Como são hoje Os bucaneiros Os bucaneiros são Híbridos de gigantes Com humanos Com descendentes de Nika Com alguma divindade O Oni É um conceito legal Porque o Kaido Ele fala com o Yamato Dizendo que os humanos Odeiam Dá a impressão realmente Que eles são uma coisa à parte E os chifres Não dá para descartar Inclusive Black Maria Também tem chifres Grande parte dos Piratas das Feras Usavam apenas adornos Mas Black Maria Kaido E Yamato Possuem esses chifres O que é de fato curioso Não vimos muitas coisas Parecidas desse nível Não vou nem colocar o Mori aqui Porque o Mori Ele está mais naquele conceito De fazer aqueles implantes Sabe aquela galera Que faz implante Coloca chifre Então o Mori Está mais nesse aspecto Assim de transformação corporal O body horror Só que o Oni É legal Ele ser descendente direto Do Ors Muito por conta Da ilha de Onigashima Que o Marco Diz que tinha um outro nome Anteriormente E vemos que é algo colossal É um esqueleto de alguém Aquilo Ele não foi construído Daquela forma Eles só usaram Por dentro Para fazer o castelo Do Kaido Mas aquilo é um esqueleto De alguém Por que o Kaido Escolheu justamente Aquele lugar Por que ele não quis Ficar na capital das flores Porque talvez ele tenha Uma conexão direta Com aquilo E seja um descendente Dos gigantes malignos Faz bastante sentido Que sim Que os Onis Sejam híbridos De gigantes malignos Com humanos Como? Não sei É a mesma coisa De me perguntar Como a Big Mom Tem filho com um Tontato Não quero nem pensar Não quero nem pensar Como é que foi Conceber esse filho De Tontato Com a Big Mom Tá bom? Tônio Martins Perguntou o seguinte Big Mom disse Que seria a rainha Dos piratas Se tivesse os gigantes Ao seu lado Sim, muitos pensavam Que isso seria possível Devido a força Da raça gigante Mas e se a Big Mom Estivesse se referindo Ao conhecimento dos gigantes Acerca do cérculo perdido E não da sua força? Olha, nessa fala da Big Mom Ela fala especificamente Que ela conseguiria derrotar Tanto o Shanks Quanto o Barba Branca Naquela época lá Mostrando que Os gigantes são bem poderosos Como um exército em si Não como conhecimento Não à toa Temos a gigantificação Feita pelo governo mundial Que já iniciou Há 100 anos atrás Antes do Vegapunk Eles já tentavam A gigantificação Depois veio o Vegapunk Lá em Punk Hazard Fazendo diversos experimentos Também com o Caesar Que acabou gerando Inclusive os Numbers Tem aquela questão Os gigantes Eles sabem Sobre o século perdido Eles estão Há basicamente Duas ou três gerações Do século perdido Eles não saberem Alguma coisa referente Ao século perdido E o reino antigo Tem que ter sido apagado A mente deles Ao mesmo ponto Se eles sabem Por que isso nunca vazou A gente tem gigante Que já foi pra marinha A gente tem gigante Que são piratas Gigantes que conversam Com outras pessoas Como foi apagado Como foi apagado um século Será que vai ser Um poder mágico Ou controle governamental Sei lá Apagando os livros De história Modificando eles Lembrando que O ganhador Escreve uma nova história Talvez eu vou levar Pra esse caminho O que você sabe De 800 anos atrás Então o outro Pode estar se baseando Nisso Uma coisa mais real O que você sabe De 100 anos atrás As pessoas não sabem Não tem esse conhecimento Se não está registrado Não está documentado Como você vai saber Que é verdade ou não Pode ter sido um tipo De controle desse nível A gente fala muito De poder De apagar a nível global Mundial Mas de repente O gigante chega lá Puf Despejo de informação Fala tudo pra nós Não ator Vegapunk está pra revelar Uns segredinhos aí Pro mundo Gabriel Malandrinha A teoria que você trouxe Sobre as formigas Que meras serem obra Do Paris Tombion Netero O fato do Meruim Morrer com o Veneno da Rosa Foi por acaso Se o Meruim Sobrevivesse naquela luta Como diabos Os Paris Tombion Lidariam com ele Existe algum Hunter Que possa derrotá-lo Se o Netero Já foi 50% mais forte Que aquilo Deve existir alguns Hunters Por aí Afinal Tinha os 5 melhores Que ele citou O Jim Freaks É um monstro próprio Beyond Netero Também deve ser monstruoso No aquelito no uso de Nen Então o Nen Ele não é sobre força Ele é sobre como você utiliza isso O problema do Meruim É a adaptabilidade dele Ele vai ficando mais forte E limitado Infinitamente Plano de contenção Mais bombas Possivelmente eles usariam Mais bombas Bombardeariam todo o continente Ali Deixariam um buraco Eles tinham tudo planejado Engatilhado Caso saísse do controle O plano era fazer Com que Netero morresse Se não deu certo Vamos bombardear Hoje fica mais A nossa interpretação O que aconteceria Mas muito possivelmente Daria um trabalhinho Ali se as ringas Começassem A fugir do continente E pra outros lugares Tiago Fernandes O homem da cicatriz de chamas Não é o Sal Mas sim o professor Clover Johara As chamas vieram do Buster Call E ele não morreu Porque assim que levou O tiro do almirante A bala cauterizou O corpo dele Por onde passou E estancou Qualquer ferimento grave É que foi um tiro na cabeça Ele parece né Meio complicado O Clover tá vivo Mas faz sentido Aliás Por que que o Sal Estaria fora de Elbaf Navegando com um Poneglyph no seu navio É curioso isso daí né Como se é que colocar o Clover Faz sentido Porque ele não necessariamente Precisa estar em Elbaf E pode estar atrás De outras coisas Foi dito Que ele achou Alguma coisa Do reino antigo Que eu suponho Ser o globo de Johara Mas por que não Também ser Uma localização Das pedras A pedra que está No navio negro hoje Pertencia A ilha dos homens peixes Foi tirado de lá Então tem que ter Algum tipo de conexão E proximidade Pra tal feito Mas eu gosto Da ideia do Clover estar vivo Ainda mais Com os gigantes Chamando de Aquele estudioso Aquele estudioso E não de sal Parece ter um estudioso vivo De Johara lá E seria bem interessante Essa reviravolta A Robin E a gostar bastante E é isso meus amigos Bastante perguntas respondidas Eu espero que vocês Tenham gostado Se divertindo Deixem suas perguntinhas Aqui pra aparecer No próximo vídeo Que uma hora ele aparece Uma hora aparece Tá bom Salve especial pra você Obrigado Até a próxima Valeu por assistir Fui Tchau